Saiu o resultado do concurso Guardação Olêncio da Mata! Você pode conferir agora no site da UPE ou no site estopreparado.com.br o listão dos convocados para a próxima fase que será exames de saúde. Galera, parabéns! Você que ficou lá entre as vagas, que ficou entre aqueles que vão participar agora da segunda fase, parabéns! E você que não conseguiu, não baixa a cabeça, viu? 2023 está chegando e é um ano de muitas oportunidades, é o ano da sua conquista, tá bom? Então, muito feliz pelo desempenho de todos vocês que se inscreveram na plataforma Estou Preparado. Muito obrigado aí pela confiança, deu certo, né? Deu certo! Então, confira agora o listão, o concurso Guardação Olêncio da Mata, região metropolitana do Recife. E um presente, que presente maravilhoso, né? Vai ser um aceio de Natal especial, o ano 2023 já começou todo o especial para você que ficou aprovado, classificado entre as vagas. E mais uma vez, você que não conseguiu, não desanima! 2023 está chegando e com ele muitas aprovações para vocês. É o ano da sua conquista! É o seu disciplinado, está muito feliz! Ele foi aprovado no concurso Guarda São Lourenço da Mata!